Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! É três pupis. Três pupis. Ah, aqui ó, o buraco ele dá aqui, ó. Safadinho. Nossa, essa é a fase que eu mais odiavo no jogo, mas ela era bem mais pele da puta. Chat morrer, interagem no chat, mano, vamos fazendo perguntas, não vamos morrer agora não. É, o chat não é, o chat tá caralho. Mano, eu já tô com as morrendo, vocês não tem noção. Pelo amor de Deus. Ah, mas não, mas não. É, véi, hoje é feriado, véi, eu sei que vocês não... É o nosso dia, né, pô, mas a gente é criança aqui. Ah, é feriado de dia das crianças, por isso? É, é o nosso dia, é criança de... Não, é, hoje é dia doce. Você achou que era esse, mas você vai falar três vezes. É, mas não... Perguntei qualquer coisa sobre a BGS que a gente vai responder, qualquer coisa mesmo. Tá abaixo. Você deu o culá? Isso você não precisa perguntar, porque essa é dessa que é verdade. Ah, o Pum, você não jogou o R2, né, você conseguiu? Não, não teve como. Você não falou que ia ficar lá antes de precisar ir acampar e tudo? Esse que era o problema. Não deu ainda. Não tinha isso. Tinha que marcar o horário pra jogar nessa BGS. Tinha o Resident Evil avulso, só que, mano, a gente tava com todo mundo lá e tava sempre horário. Eu ia esperar algum no hearts também, mas, né? Mas, inicialmente, tipo, o stand que a gente viu que tinha um E2 e tinha que marcar o horário pra jogar. A gente abriu o aplicativo, faltando cinco minutos pra virar o horário lá e já tinha enchido. Com o D2, no hearts, porra toda. Bando de girafoço. Isso daí é uma coisa desse ano, porque até no passado não era assim. Pariu. Uma tática aqui no outro. Ah, cilona. Eu tenho que ser mais family fan, ainda mais que a live é disso. É, tá vendo? Só eu se ferrou. Mesmo estando de madrugada. Ah, seu caralho. Ah, é de madrugada, mas eu tô, eu, é algo que eu, desde que o Pumor falou pra mim, eu tô tentando mais fazer isso, tá ligado? O que que eu falei? Você tá falando se você tá conseguindo ser mais family friend aí nos vídeos que eu quero falar. Virar uma pessoa séria. Não, não é que eu quis, na verdade eu não quis dizer que eu tava querendo ser family friend, eu só queria trocar meus comentários mesmo. Não, você queria algo mais sério, né? Agora, o xingamento é por quê, cara? É, um pouco mais sério, preencher um pouco melhor o comentário, mas não quer dizer necessariamente family friend. É, não, foi sem entender o que eu quis dizer. É que, é, tamo, é que fico implícito isso. Mas não que eu esteja limitando, se quiser falar palavrão sem falar não, não, mas também é só... É, tem que falar palavrão de vez em quando é bom, você se liberta. Ah, isso é verdade. Vige. Eu falo palavrão pra caramba. O palavrão mais dito que eu falo é merda e porra. E tem piores que esse. Que bom, né? Pode deixar aqui a contada. Ah, eu não vou expandir o assunto. Mas quiser. Se não, você vai entrar no assunto de porra, eu não vou ficar com medo. Os vídeos já estão se traçando, mas... Não, eu não tô com o Puga. Tô zoando, cara. Tá com o Puga. Viu o Cacu. Tô com o Puga, tá com o Puga. Ah, é, cachorro. Entendi esse trocadilho aí. Mas relaxa que eu não vou. Agora é um cachorro bicho. Eu sou um cara sério. Pode não parecer, mas... Tá cansando aqui. Você é um cara sério? É um cara sério. Não parece, mas eu sou. Já tá tentando fazer estandar? Como é que é? Eu sei, gente, fala de novo. O quê? O quê? Ah, sou um cara sério. Mano, teve uma hora lá que a gente teve uma crise de riso ferrada na mesa, mano. A gente não conseguia parar de... Ah, vocês gravaram o Puma Rindo? Não deu, cara. Eu tava sem bateria, eu tava puto com ele. Puto triaço. Eu tava puto, mano. Eu tava puto, eu não fiz nada, velho. Não, só me deixou sem argumento e vermelho pra caralho na frente dos caras lá, velho. O que aconteceu? Passou vergonha, ó. É uma história que você já conhece. O Zero tava morrendo, mano. O outro, mano, que mora com o Salomão. Teve uma hora que ele foi falar não sei o que pro Guinness. Ele tava com o óculos abaixado, ele tava chorando, mano. Parecia que ele tava drogado. Ele tava vermelho, é um santo vivo aí. Eu tava drogado. Mano, ele tava muito louco. Ele tava muito louco. Ó, bebê, eu já tinha liberto, calma. Eu odeio ver cachorro chorando. Ah, essa é a essência da BGS, todo mundo fica doido. Zoar. Ficar doidão depende. No bom sentido, né, de não fazer mais. Zoeiro entre os amigos. Exatamente. Porque a gente não quer ser expulso, né. Ser expulso do evento da bosta. Nossa, a carinha dela rolando. Que bonitinha, vocês viram? Ah, eu queria ser expulso. Eu queria mijar, não dava... Nossa, eu tirei uma foto. Eu tirei uma foto. Malta, você tá na cá? Eu juro que eu tirei uma foto do Puma vomitando na frente do stand da Pichal, velho. Não, mas... Ah, sério. Eu te esqueci, não. Eu te esqueci, não. Eu te esqueci de fazer ele tirar essa foto. É, o Gabs pediu pra eu imitar alguém vomitando. Mas aqui, você lembrou do garoto lá, né? É, lógico. Lembrei. Mas o Pionguili não tava lá, meu ex-gui-li. Isso daí, tem que explicar pro povo. Bonitinho a carinha dela girando. Bonitinho. Hum... Sabe, porque ele... Não, não, não. Vou explicar isso. É o Google. Porque quando você põe no Google... É. O que que era? Garota da Pichal? O menino do... Era a Puma vomitando na rola do menino da rola. É. Como eu sou um cara que pesquisa as coisas, eu botei isso no Google. Aí apareceu o Pionguili. Nada vi uma coisa com a outra. O único resultado que aparece. Era o Pionguili. Era o único resultado que aparecia. Tá, falta um filhote ainda, viado. Filhote viado? Não, falta um filhote ainda, viado. Viado foi um complemento, foi um Snead. É, gíria, né? É, foi um Snead, né? Beleza. Ah, peraí. Fala pra lá no final das frases. O mais viado é o Antônio. Cara, o Antônio é muito na calça. Quando eu não tô, também, vocês me difamam. Sim, claro. Vocês me amam, eu sei disso, né? A gente ama você, mas... Vocês me amam. Se não amar, você não vai me xingar. Cara, a gente só xinga e tem gente que gosta. Salve a igreja de TV. Mano, salve pro Kuma, mano. Salve pra mim pro Kuma. Tem gente disso aqui. Ele não é Slaver, mano. Ele não é Slaver. Tem alguma coisa nessa parede? Tem... 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 Tem, tem o quê? Fala pra mim que tem. Tem alguma coisa nessa parede? Tem! É, tem tijolo na parede. Sempre tem um Kuma, agora vomitando no meu... Cara, esse aqui. Foi um dos piores redes do Kuma. Uma saudacal e nunca mais voltou. Ah, viu? Depois me manda essa foto que eu vou querer muito ver, né? Não entendi que foi isso que eu fiz. Por que eu fiz isso? Essa foto aí eu nem lembrei que celular que tá. Acho que deve tá no... O menino da pichão não tá. Como o menino da pichão não tá, velho. Vem, tá no... No stand, eu não sei o que dizer. Tem alguma coisa aqui, velho. Mas não sei como liberar isso aqui. O que tem ali... Ah, liberou os caminhos aqui, velho. O labirinto do demônio, velho. Tá mais conhecido como eu. Acho que tô perdido, mas não quero admitir. É, isso mesmo. Liberou os caminhos aqui pra mim. Safadinhos. Ah, o Grit TV tá fazendo uma proposta. Ai, caralho, meu demônio. Ah, não. Esse caminho eu já tinha vindo nele. Não, não tinha não. Não tinha não. Esse aqui eu acho que é novo. Ou não eu já tinha vindo nele. Acho que eu já tinha. Sei lá, mano. Tô pego. Bebado. Bebado. Ah, aqui eu não vi. Ah, tem um macaquinho aqui, velho. Safado pela mãe. Não acredito. Falta um osso. É, tinha um zerinho aqui. Ali, o último ossinho. Nossa, mano. Agora é só a gente achar o filhotinho da Pichal e ir embora. Que que é isso aqui? Ah, achei o filhotinho da Pichal. Pronto. Mas não mitou nele? Não, não posso, tadinho. Diferente do menino da Pichal. Parece um já o bicho, velho. Mas é a sentença. Agora vambora. Acho que a próxima fase é a mansão da Cruella, que tipo, é muito rapidinho. Tá bom. Tá bom. Olha lá, não deixa este chat morto não, velho. Até o grilo tá cantando. Botei Y no chat. Iii. IEEE 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 Pô, ninguém vai falar nada IEEE Ok HELL IEEE HELL IEEE HELL IEEE HELL ou HELL? Matou botou uns cover Me chamou de bostinha Me chamou de bostinha Obrigado Fácil Obrigado Mas eu não ofendo as pessoas Eu não ofendo Eu amo a pessoa 1,2,3,4,4,5, 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 E aí Daniel sejam bem vindo de volta mano Eu nem tô com sono, meu olho tá fechado aqui, mas eu posso que eu tô com derrame Ah cara, isso é um foda, tá derramoso né Põe um palito no olho, que nem tom de Jerry lá Não, põe um palito não, fita adesiva Não, ele botou um palito que eu lembro O rabo dele parece uma faca pra mim, não é ideia Cara, eu só quero achar a saída, a única vez que quero achar Ai bichinha demente Ah, já achei GG GG achando Pronto, saímos dessa fase do labirinto do demônio Pera Puma, tá roncando? Não Tá roncando? Deixa eu puxar um assunto então pra gente debater Vamos debater sobre algo, vai Enquanto passa essa fase O que você tava falando mesmo? Vai debater o que hein, Gabi? O que você vai debater? Nossa, é... Só uma curiosidade, o meu vídeo de top músicas Lá do canal, eu coloquei a música dessa fase aqui Porque ela é muito boa E esse jogo está marcando presença lá Esse jogo está marcando presença lá Agora deixa eu tentar ensaiar algum tópico aqui A gente pode sugerir as nossas opiniões sobre a Pichal Não é uma má ideia Ué... Desce o cacete né Pichal Nossa Você pode ser o primeiro Pode ter certeza Só porque eu não entendo A Cruella é uma mulher tão chique Que a casa dela tá toda lascada Fodida, velho É por causa que ela se enfele A aparência dela do que a aparência da casa Ela não sabe cuidar da casa dela Só a dela Vendo, cheio de teia de aranha Cheio dos móveis perto, velho Porque o Miran passou aí O Miran deve ter passado aqui mesmo E cagado em tudo, velho Ah, peraí O Zero Falando de sua reeleição na baixa Ah, vai se ferrar a Zero É, o Zero, ele perdeu Eu não acho que ele foi ele Não sei se é feito Oxi Um pouquinho dormindo Ah Glitch Eu nunca disse isso pra você Mas você é meu Y... W... 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 Não, não YP Favorito Feliz aí por esse Caraca, você vai pular na barriga do cara mesmo Tá pegando de bruxo Tá pegando de bruxo Parece um jornal no que ele filmou Fala de novo, Jogos, que bom dia aí Ah, eu lembro que essa fase é relativamente errada, né? Que tal Uh, então eu tenho boa pose Nossa, dá pra quebrar as garrafas ali, né? Um... 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 Rapaz, perguntou aqui, Daniel Marlin, perguntou, fala em novo de novos jogos que vamos ver aí Novos jogos? Kingdom Hearts? Não joguei? Tô triste? Tô puto? Gabi, gostoso, melhor estimar Hipster aqui Nossa, quem foi que a gente tava andando junto E aí a pessoa comentou tipo Nossa, eu joguei Resident Evil 2, tá muito bom Ah, foi a Barrel Nossa, eu joguei Resident Evil 2, as duas campanhas tão lindas Aí eu chamei e falei Puma, olha o que a Barrel tem pra dizer aqui Ele fumou o rei Evidente, né? Puma, não me conta, não me conta Não, é Como ele ficou puto, eu também fiquei puto Aí eu acho que o Puma dormiu, por isso Puma Bom que ele não ronca Ele dorme certo É, ele morreu Bota ele nos bons sonhos aí Vai lá pra mim É Se de verdade vai sair As redes não puxam uma pauta Qualquer pauta que você quiser, né Porque hoje eu tô sem assuntos Não, vou ser o estrela Ah, mas as pessoas... Mas os parceiros que fazem as estrelas Mas o que que eu vou falar? Qualquer coisa que você quiser hoje eu vou deixar o assunto ser menos É assunto Quanto dinossauros você... Que meus parentes? Que tem eles Tão sumiram, faz tempo que eu vou ver eles Quanto milenios Quanto milenios Quanto milenios? Sei lá, 90 milhões de anos Justo Meu Deus tem um osso Não de milenios E aí É The Player, beleza? Cê tá bem vindo aí Cê tá chegando agora... E aí lá? Vacuou o quanto Como que eu vou falar, não sei Caraca Nossa Nossa Não tá, pode, puxar a coisa aí também Ah, eu morri É breve É, cara, depois foi que... Que? Não, essa não é uma boa pauta não, muda de assunto Não, eu queria saber como foi... Na hora da guerra Malta, não sei porquê, mas o seu limite tá muito baixo pra mim, deixa eu aumentar você no score, peraí Não, deixa eu ver se eu aumento, acho que é pra tu... É pra não acordar o povo na casa dele Não, não é isso não Melhorou Melhorou Não, tá Eu queria saber como é que foi, tipo, o pessoal lá na BGS, seus fãs, se foram ver você Ah, encontrou uma galera com a gente, eles foram muito simpáticos, mano, e eu também tentei ser o mais simpático possível com eles, eu mandei todo mundo ser maluco Essa é a forma mais gentil, né? Não, não, não A gente tirou foto, eu tô com as fotos aqui, inclusive Quantos fãs que apareceu? Obrigado de player, tamo junto Ah, a gente cruzou com dois fãs de início Uma, não lembro o nome dela, mas ela ficou de comentar no vídeo do Crash lá Que ela é fã do canal do Crash Ah, tá ligado Aí a outra, ela é a Ponei do Puma Ah, que mais coisa pra falar Ponei do Puma, literalmente a Ponei do Puma, eu fiquei muito feliz de ter conhecido ela E quem mais? Ah, e a Baryl também A Baryl é a desenhista aí do servidor que reparou a gente Ah, eu fiquei com isso Acho que ali já é essa aí, então eu vou pra lá não O vídeo do Crash eu vi o início Obrigado aí Dublado, né? Oi? É dublagem? Ficou sensacional a dublagem, mano O Fiaspa falou que também ia divulgar o canal dele Esse projeto ele merece ser divulgado por mais uma coisa possível, mano Que é muito foda Não sei, eu espero jogar o jogo inteiro e ver o CTR também dublado Talvez vocês tenham surpresas lá se tudo der certo Eu tô com uma africa Cara, e o... E o Bash, hein? Ah, o Bash também Espera Não, 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 não Aqui lá, aqui lá A BC... Ainda não Opa, o que é isso? Mano, esse lugar é muito pra um TZ, velho É uma mansão do demônio, velho Aqui volta pro começo da mansão, ela tá funk, velho Cadê a live de Power Drill? Cadê a live de Power Drill? É isso que eu ia ler agora Sei lá que ele esteve, mano Power Drill é... Tem que ser mais temer Tem um vídeo, não tá indo desse jogo aí? Foi? A gente fez um vídeo uma vez, a gente gravou Lembra? Graçado pra caralho Era a Power Rula, né? Que você tirou Eu posso voltar aqui? Eu acho que eu posso Já tem uma passagem logo Porque aqui já é o final da fase, velho Você pode fazer o que você quiser Você é uma mulher linda Ah... Oh, mano Am I hungry or what? Ai meu... Olha o palácio Afinal já é logo ali, ó Chegou Não precisa pegar as outras coisas, sabe? Uh, quem deu rato, ele já tá pra pré-venda, Gabs? Se tiver, eu já compro agora Eu faço live comprando ele Malta vai dar presente Não, pode ser Um pouco aqui Ahhhh O Lugos tá maradinho, cara Não vai se fonder, João O Malta vai dar presente nem fudendo Vou deixar a mão Nem brinca Você conhece o Malta? Ele... Distribui uns presentes Claro que eu conheço, mano Malta é... Malta é... Malta é porra Lula Ah não! Malta é porra Lula Ah, tem outro Pup aqui Calma Estrela Pelo menos ele não é estrelinha Entendi agora Eu sou estrelinha Mas eu sou estrelinha Só pra mostrar Eu não dou o jogo só pra... As vezes eu quero ser que não Eu encontrei alguém que tava com Eu cruzei com alguém Que tava com um cara de que não queria Tá lá, tá ligado? Mas eu não vou comentar quem é Porque eu não quero criar problema É o que? Um youtuber? É um youtuber lá que eu cruzei Que a gente cruzou na verdade Tava com um cara de que não queria falar não Tava puto Tava com um cara de sei lá, incomodado Porra, vai pra essa porra de evento Dedo no rabo Ah rabo sempre a gente quer dar né Não quero falar com o papagaio A única coisa ruim é que ele me obriga falar com a porra do papagaio Não... Feliquito Não, tem Feliquito lá Feliquito era no... No DK Ah ali pra subir Ah... É G mano Ah eu peguei o sticker, que delícia O Emil acho que isso é pra ser surpresa né Tipo... O que você pretende trazer na semana né galera Oi? O Daniel tá perguntando o que você pretende trazer essa semana Tipo... É meio que surpresa né Ah... Se tudo der certo eu posso até começar a maratona... Continuar a maratona Resident Evil, começar a maratona King of Mark Opa me chama hein Me chama querido O R2 eu entendo GG Fiz até o longplay lá no canal Ah tem lá? Como fez? Não, eu fiz Não, ele fez o 3, eu fiz o 2 e ele fez o 1 Mas fez o primeiro cenário, eu acho que vou ter que fazer a outra parte do 1 Porque ele saiu né Do canal ali Saiu também Ah é aqui que tem que vir mano Para O que é esse gato com o punho inteiro que é velho Ele quer só a você Vou fazer alguma coisa por aqui Ah, ele vai me ajudar a foder com o rolê Fala um negócio de exterminar você também Fala um negócio de exterminar você também Fala um negócio de exterminar você também Tava vendo aqui o Miranha 2 Isso não vai latinar todo não né Porque você sabe que aquele lá 100% do play 1 É, aquele lá demora Vai ser meio bróca velho A gente vai, joga até onde for possível Oh, tem um mocinho aqui Pelo menos essa fase é curta e é a penúltima fase A única coisa que você vai ter que fazer depois É só pegar os ossos da outra fase Vocês aguentem a barra é? Ou Tá cedo pra mim então Vocês estão bem né Vocês não ficaram inteirando Vocês estão sem nada Eu só tenho que tomar banho Porque eu tomei banho Nossa, vai tomar banho Não, eu vou ficar aqui Depois eu tomo O banho pode esperar O banho pode esperar Já tomei banho em 6 da manhã Nossa, tá perdendo, já vai Não, filha, eu tô cheirando Ah, esse prato ele quebra também Eu não sabia Cacete Se soubesse eu teria quebrado faz tempo Nossa, já peguei os 100 ossos Agora eu tenho que foder com algum aqui Pega Pega, Fê Diga, eu nunca coço saponha grande Vou tentar, mas não garanto nada Relaxa, Zane, fica tranquilo Nossa, daí já tentei Você já tá quase desblocando A gente merece um descanso Hoje de hoje, meu Deus O Caju Já foi Cara, eu tenho que falar com o Caju O que? O Caju? Eu tenho que falar com ele Faz um tempo que eu não converso com ele Eu tenho que falar com o Caju Eu tenho que falar com o Caju Eu tenho que falar com o Caju Ah, deixa eu ver Qual é o meu agente que eu devo comprar O que será que eu faço aqui? Nossa Ah, lembrei, 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 lembrei Ah, lembrei, lembrei, lembrei Eu tenho que falar com o Caju Aí ele acorda amanhã, infarto e dorme de novo Pra sempre Eu compro o Caju Eu compro o Caju E compro o Caju Não, aí você me mata Não, aí eu... não, é só infarto Não, aí eu... não, é só infarto Oh, eu espero que Jasper não esteja com mim Loser Mas o cara morreu com esse luxo na cabeça O maluco morreu Pior que ele ainda falou comigo aqui Ele tá bem até Tomou um cacete na cabeça Já acabou a fase, é curtinho pra caralho Cara Cê tá jogando 100% né Tô, 100% A gente já tá na última fase já praticamente Vai até mandar aqui Só descer aqui no rolê Comprar a... Kh3 Kh3 Nossa, velho Comprou Kh3 na baixa Não tô entendendo, mano Valeu aí, JKminski Obrigado pelas coquinhas, mano Mano, faz tanto tempo que a gente não ganka Mas não é por maldade não, mano É porque eu tenho que pegar um pouco mais de confiança Tem que pegar um pouco mais de confiança antes de gankar, velho Tem que pegar um pouco mais de confiança antes de gankar, velho Não sei as pessoas que eu acabo gankando, mano Não sei as pessoas que eu acabo gankando, mano Pode ser que dê merda Vou pegar aqui Ou seja, fodeu que o pessoal tem brinquedo nessa porra Pior que tua história Pior que tua história Pior que tua história É o centro de onde você tá vendo todos esses demônios pra matar a gente Vai comprar o Kingdom Hearts pelo PS4 Logo, PS4 É a única forma que eu tenho É a única forma que eu tenho Entendi Tá barata totalmente Deixa eu ver a edição de colecionador disso Será que tem? Nem brinca com isso É a edição de colecionador É a edição de colecionador É a edição de colecionador Deixa eu ver se tem aqui Deixa eu ver se tem aqui Nossa, aqui tem Na edição de colecionador Tem Tem até um PS4 versão do Kingdom Hearts Tem esse jogo que eu jogava no PS2 que nem é DLC Que foda Vem com 3 estatuetinhos do 4.2 do Peta E do Planetfall Com um chaveirinho Do Kingdom Hearts Do Kingdom Hearts Acho que é isso do 2kbook E um... Caraca Maravilhoso demais, maravilhoso demais Ai caraca Ai caraca Porra Isso porra, tá barato Parece que é um filhote Ah, vida de inseto Ah não Vida de inseto não é Dog's Life é um jogo do PS2 de cachorro É muito legal esse jogo É Eu lembro de eu conhecer esse jogo que eu li numa revista que eu tenho até hoje, eu acho Que esse era um GTA pra cachorro, tá ligado? Eu falei, mano, eu amo cachorro, amo GTA, velho Fudeu, tá ligado? Aí eu fui e peguei, mano Joguei muito bom Até merda o cachorro pega na boca Muito legal Eu não gostei, eu gostei do jogo, mano Joguei meio... Não muito, mas eu gostei Tem que voltar a jogar Tem que voltar a jogar Tem que voltar a jogar Com o outro lado Vamos ver o outro lado Vamos ver se essa fase é muito grande Mas eu acho que também não é bom Tchau, tchau.